Faz o L ou perdeu o mané? Qual é o seu bordão? Antes das eleições tinha um monte de gente espalhando o faz o L aí, se lembra? Principalmente os artistinhas. Xuxa, Bruna Marquezine, Ivete Sangalo. Mas também tinha muito jornalistinha. Chico Pinheiro, que agora virou sem terra. E o jornal hoje, Trale, fazendo o L ao vivo. Depois tira a onda de jornal imparcial, isento. Mas aí, Lula venceu as eleições e o faz o L virou uma forma de deboche. A bolsa caiu, faz o L. O dólar subiu, faz o L. Lula viajou para o Egito no jatinho do amigo, faz o L. E já tem gente arrependida de ter apoiado Lula nas eleições. Principalmente economistas, que se diziam liberais. Eles já estão publicando até cartinhas para dizer que não concordam com o Lula. Porra, velho, vocês colocaram o Lula lá. Vocês acharam o quê? Que ele ia ser de direita, ia ser liberal? Aí é burrice. Agora, quem é que está falando perdeu o Mané? Tudo começou com o Barroso. Você viu, todo mundo viu. Olha para isso. Por favor, Barroso, responde para a gente. Perdeu o Mané, não há mola. Por favor, Barroso, responde para a gente. Perdeu o Mané, não há mola. Depois veio o Randolfe provocando a direita também. Deixa eu dizer uma coisa. Não, você é figura do Música. Perdeu o Mané. Perdeu não. Vamos ver. Perdeu o Mané. Agora, os lulistas, os esquerdistas, estão todos falando perdeu o Mané. Já virou meme, virou até música. Mas, afinal, qual bordão vai vencer? Vai vencer o que durar mais. E qual vai durar mais? Claro que é faz o L. Não é porque eu sou de direita. É por dois motivos. O primeiro motivo é o mais grave. O faz o L foi dito por cidadãos, por políticos de direita, que tem partido, por jornalistas de direita. Todos falaram faz o L, faz o L, Mané. Já o perdeu o Mané, ele não foi dito apenas por políticos, jornalísticas. O perdeu o Mané foi dito por um juiz da Suprema Corte. Barroso é um juiz, tem a obrigação de falar apenas nos autos, de ser imparcial e debochou publicamente de um cidadão que votou em Bolsonaro. Quem perde com isso não é só o eleitor de direita. É o país inteiro, um país que tem um juiz que pende para um lado, publicamente. O segundo motivo é bem mais óbvio. A direita agora é oposição. É muito mais fácil ser oposição. Você não está lá no centro dos holofotes com a chave do cofre. Você não sofre mais a cobrança da população. E se a esquerda que está no controle do país fizer merda e vai fazer merda, vai receber muito faz o L. Faz o L, meu irmão. Todo mundo que apoiou essa esquerda que está aí vai ouvir. Faz o L. Está pobre? Faz o L. Perdeu? Faz o L. Isso vai durar no mínimo quatro anos. Isso se não houver um impeachment antes aí. É vir pra crer. E é isso aí. Curta, compartilhe, se inscreva, ajuda aí o canal. E se você não é de direita, meu irmão, faz o L. E se você não é de direita, meu irmão, faz o L. E se você não é de direita, meu irmão, faz o L. E se você não é de direita, meu irmão, faz o L. E se você não é de direita, meu irmão, faz o L. E se você não é de direita, meu irmão, faz o L. E se você não é de direita, meu irmão, faz o L. E se você não é de direita, meu irmão, faz o L.